Aqui eu tenho também, como eu tenho componentes de mobiliário, componente de massa, eu tenho componentes do sítio que eu posso colocar. Então eu posso colocar calunga, vegetação ou qualquer outra coisa que se aplica especificamente à área externa, mobiliário urbano. Então, não tem nenhuma família carregada no projeto. Gostaria de carregar? Sim. Eu vou lá procurar na biblioteca, eu vou na biblioteca métrica mesmo, procurar ali em site, eu tenho algumas opções, acessórios, logística, estacionamento, utilidades. Então eu poderia, tem algumas coisas de humanização de área externa, tem algumas coisas a respeito de sinalização e estacionamento. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um canteiro de estacionamento, eu poderia, por exemplo, botar isso aqui. Não vai encaixar muito bem porque minha superfície está torta e o meu pad é pequeno, mas eu tenho esse tipo de elemento. Então eu posso fazer isso aqui com os componentes do sítio. E eu tenho essa ferramenta que é o Parking Components. Então, eu tenho um tipo de família ali que eu posso colocar, por exemplo, que é o Parking Space. E aí, obviamente, isso é mais útil para a área comercial, né? Mas eu teria como colocar lá a denominação de uma área de estacionamento, tá? Poderia, inclusive, editar o tipo e editar o tamanho, o comprimento e a angulação dela. E depois isso aí vai contabilizar, né? O número de vagas total que eu tenho, o meu projeto e tudo mais. Então tem alguns elementos que são específicos de famílias de sítio, tá? Que são aplicados ao sítio físico. Tem alguns outros de vegetação que a gente pode colocar para fazer a humanização dessa área, mas eu não creio que eu tenha nenhuma família aqui. Vamos ver se a gente tem alguma família de vegetação que dá para a gente colocar aqui. Então eu poderia lá botar outros componentes do sítio, uma árvore. Tenho aqui a minha árvore, né? Posso colocar esses elementos do sítio. Ok? E aí essa vegetação, né? Que a gente coloca, ele simula a árvore. Esse tipo de componente aqui vai simular daí o entorno que a gente quer, né? Então aqui dá de ver como é que ficou ali, ó, a textura que a gente aplicou, o material que a gente tem configurado disponível e o nosso pad, né? Agora, você passa por aí. Vamos lá. Obrigado.